Ei, você, acorda! Até quando vai ficar rasgando dinheiro comprando cursos de falastrões da Bolsa de Valores? É inadmissível uma coisa dessa? Prazer, Marcos Bassani, profissional desse mercado há mais de 12 anos, diretamente da Bolsa de Valores de São Paulo. E eu quero te convidar, do dia 16 a 19, para o treinamento da SCAR. É um treinamento sem enrolação, com começo, meio e fim, de como fazer 10 mil reais de faturamento na Bolsa. Dá pra ganhar mais? 20, 30, 40? Não! Vamos ser pé no chão, eu te ensino 10 mil. Se for interessante pra você, clica aqui embaixo agora, faça sua inscrição, é um evento que não ficará salvo, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Será uma pena se você não participar.